Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai brincar um pouquinho com o spray, tá? É uma dica que eu quero deixar aqui que eu descobri recentemente Esse sprayzinho aqui, ó é um vidrinho de spray pra shoyu que eu comprei numa dessas lojas, assim, de coisa japonesa é super baratinho, acho que nem 5, 6 reais esse daqui, tá? É, comprei esse na Daiso, Daiso, sei lá, aqui em São Paulo porque o spray dele é bem fininho, então é super legal Pode ser, ó, esses aqui também, tá? Só que esse aqui você tem que controlar melhor o jato pra ele ser bem esborrifado, tá bom? Então vamos lá O que que eu quero fazer com isso? Eu quero mostrar pra vocês que, assim, aqui tá um trabalho acabado inclusive é um trabalho que eu fiz num vídeo sobre perspectiva, né? Então, o que que a gente vai fazer? Quero mostrar pra vocês que na hora que eu molho com o spray é bem diferente de eu passar o pincel Por quê? Porque o pincel, ele, pela própria pressão, né? das cerdas no papel ele vai desmanchar a camada de baixo dependendo, óbvio, do papel que você tá usando Então, pra evitar isso, molhar o trabalho e retrabalhar Molhar o trabalho e retrabalhar é bom, né? Mas, enfim, pra eu modificar a cor desse trabalho aqui eu preciso colocar água pra ficar um negócio suave Enfim, é uma técnica Na verdade, poderia fazer aqui no seco também Mas hoje eu quero dar essa dica aqui do spray que eu acho ela fantástica porque você molha sem interferir no desenho, nas camadas de tinta Óbvio, gente, isso aqui tá super seco já há dias Então, vamos lá Ó, eu vou borrifar água Tá vendo? Nesse caso aqui, tô fazendo na imagem inteira Legal, já tá bem molhado Agora eu vou pegar o meu pincel redondo, número 9 Água Água limpa E eu vou transformar isso aqui numa paisagem com outras cores, tá? Então, vamos lá Uma coisa mais noturna Eu vou colocar um céu mais escuro Mais pra um cair aí de tarde Então, eu tenho que ter os rosas e violetas Óbvio, não dá pra eu passar pra um tom mais claro Mas, ó, tá vendo como ele tá molhado? Tá vendo camada de água aqui em cima? Ó Aí eu venho aqui Tá? Coloco isso Mais pra cima Eu tenho um tom um pouco mais escuro Porque É o que eu falei Eu quero Fazer o fim da tarde, né? Uma coisa um pouquinho mais escura Atardecer Vou até arriscar um pouquinho Vamos ver aqui Um laranja Seja rosado Vamos ver se não vai ficar Muito over Vai Mas Dá aqui uma nuance Meio rosinha Meio amarelinha, né? Do fim do dia Dessa forma você consegue trabalhar Uma aquarela Que já tava seca Eu quero mudar a cor dela Então, como que eu faço Preciso No meu Modo de entender Dar uma molhada nela Bom, e agora o resto? Vamos lá Vamos seguir Pelo mesmo princípio Então, a gente vai ter que colocar um pouquinho Da cor Do céu Nas montanhas Então, tá tudo molhado Eu vou fazer Esse lavado Aqui Tá vendo? Como tem água Aqui Agora aqui Um pouquinho mais pra frente Vou colocar um pouquinho Um tom mais Amarronzado, né? Da montanha Tô seguindo O mesmo princípio Que eu usei Num primeiro momento Nessa aquarelinha Ó Né? Só esquentando um pouco a cor Percebe? Sutil Vamos esquentar Isso Isso é legal também Às vezes quando você Não gosta do trabalho Né? E quer Mudar a cor Ou tentar alguma coisa assim Pra Entre aspas Salvar Também é super útil Tá bom? Ó Então agora Vamos Aqui pra baixo Fazer a mesma coisa Vou Esquentar a imagem Né? Esquentar que eu falo É colocar nos tons Mais Terrosos Que é o A hora do dia Que a gente Tá refazendo Aqui Então Como tá molhado É relativamente simples Porque a tinta Me ajuda A resolver Esse problema A água A água me ajuda Perdão A água me ajuda A resolver Qualquer coisa Tá vendo? Ó Ela se incumbe De Espalhar Pelo trabalho E eu vou colocar Aqui Um pouco mais De marrom Misturado No É o Barn Sienna Com Um pouco De Violeta Pra gente Poder Variar Um pouquinho O tom Aqui Ó E ficar Tudo Igual Tá vendo? Como Eu não judiei Do papel Porque na hora Que eu coloquei A água Eu coloquei Com o spray Ao invés De pôr Com o pincel Como Normalmente A gente Faz Ó Tá vendo? Eu vou Usando a água Como Minha aliada Vou variar O tom É legal Vou variar O tom De marrom Ó É Outra Correla Ó Aqui Se eu não Tivesse molhado Olha como Ele solta A camada De baixo Tá vendo? Só de passar O pincel Então O fato De eu ter molhado Com o spray Me ajudou A não Ficar manchando Demais O trabalho Onde eu não Queria manchar E as vezes Você quer manchar Né? Ó Aqui Tá vendo? Eu vou ter que voltar Aqui E passar A aquarela Um pouquinho Mais escura Aqui Pra Salientar O pinheiro Ó Tirar O excesso De De tom De azul Tá bom? Então vamos lá Vamos fazer aqui A parte Da frente Lembrando Que Ó Eu só vou Neutralizar Um pouco Azul Com o Burne Siena Como que se eu tivesse Colocando uma camada Em cima da outra Na verdade É É o que eu tô fazendo Ó Bem delicado Com a pontinha Do pincel Pra não Arrastar A camada De baixo E ficar Um negócio Todo borrocado Agora a gente Tem que esperar Sicar um pouquinho Pra colocar Alguns outros detalhes Alguns detalhezinhos Temos no tom violeta Por quê? Porque É a luz Que tá banhando Que vem do céu E tá banhando A paisagem Olha lá Que bonito Fica uma coisa Meio mágica Né? Ó Vamos fazer aqui O pinheirinho Esse aqui A gente vai ter que Colocar aí Algumas camadas Porque tá Molhado ainda O tomzinho dele Escuro Eu posso até Colocar um pouquinho De verde Então tem que esperar Só esperar um pouquinho Secar Ter um pouquinho De paciência Eu não tô tendo muito Porque eu quero mostrar Mas É Tá dando pra Pra fazer Ah lá Então isso tudo Porque eu Molhei Com spray E consegui Manter Né? A camada de baixo É Sem Fazer com que ela Se desmanchasse Num jeito que Dá um aspecto É Denso Né? De sujeira De mancha Então a gente Tem que ser Bem delicado Mesmo Quando faz Esse tipo de trabalho Pra não ficar Um negócio Todo borrocado Ó Tá vendo Que Legal A gente Ter Uma perspectiva Trabalhar ele O papel Tá molhado Mais uma vez Eu insisto Porque É isso que Me permite Voltar E trabalhar Voltar E trabalhar Mais um pouco Tá? Então Ó Lembrando Sempre que As camadas Mais próximas Do observador Elas são Mais definidas Portanto As cores São mais Intensas E os objetos Mais definidos E as camadas Que ficam Mais próximas Do horizonte Elas são Mais Difusas Portanto Sem tanta Definição Né? Tá? Isso São Regrinhas Básicas Né? De desenho De perspectiva Aos poucos Eu vou falando Aqui Porque Legal Você Também Observar Na natureza Essa Essa lei Né? Essa lei Da ótica Ó Aqui Já tá Mais seco Eu Não quero Esse Marcado Aqui Então Um pouquinho Mais de água Pronto Ótimo Eu acho Que Pro Profundo Profundo Né? Pra paisagem Era essa A ideia Agora Eu só Preciso Mesmo É Deixar Sicar Um pouco Pra poder Fazer Essa parte Mais Escurinha Mais Definida Que acabei De explicar Ó Aqui na frente Já dá pra Fazer Eu vou Aumentar Um pouco Do verde Pra Desaz Tirar Esse Excesso Né? De azul Que vinha Da Da Imagem Inicial Pronto Agora O pinheiro Só Deixar Ele Um 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 Piquinho Mais Definido Tá Escuro Tá Vendo Então Eu só Quero Colocar Um pouco De Textura Pra Ele Não Ficar Tão Fechado Bem Delicado Mesmo Com a Pontinha Do Do Pincel Eu Consigo Já Definir Onde Tava Escuro Escureço Mais Lembra De Não Não Precisa Fazer Uma Massa Tá Pessoal A Árvore Ela Tem Espaços Sem Folhas Isso A gente Pode Dar Essa Impressão Não Preenchendo Totalmente Os Galhos Era Essa Ideia Que Eu Queria Passar Pra Vocês Hoje Tá Ó Procurei Manter Manter As Partes Onde Já Tava Claro Que Eu Acho Que É Bonito Dar Suavidade Dar Um Ar Um Clima Mágico Para Aquarela A Aquarela Em si Ela Já É Mágica Então Quando A gente Ainda Causa Ainda Mais Esses Efeitos Fica Mais Legal Ainda Tá Então A dica Tá Aqui É o Spray Tá Que A gente Molhou Um Trabalho Já Pronto Com Spray Pra Não Ficar Dissolvendo As Camadas De Baixo Com O Pincel Né E Retrabalhamos Uma Nova Cor Pra Esse Trabalho Aqui Tá Bom Então Era Essa A Dica Que Eu Queria Dar Hoje Pra Vocês Espero Que Vocês Tenham Curtido Gostado Façam Porque É Super Divertido Às Vezes Algum Trabalho Que Você Não Gostou Volta A Dizer Você Mole Faz De Novo E Acabava Entre As Salvando Então Se Vocês Gostaram Deixa Se 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 Inscreveram No Coloco Dois Vídeos Por Semana Nas Terças E Quintas Feiras Tá Bom Tem No Instagram Também Agora IGTV E Se Você Quiser Ser Notificado Dos Próximos Vídeos Só Clica No Sininho Tá Bom Agradeço Muito Qualquer Comentário Dúvida Ou Sugestão São Super Bem Vindas Aqui Na Página Tá Bom Pessoal Super Obrigada E Até O Próximo Vídeo Bom Trabalho Pra Vocês Vídeos